Vamos falar de prestação de serviço, o reparo de uma rede de abastecimento de água que se rompeu parou o trânsito na rua 13 de maio, né, entre as ruas Luiz, é Luciola que fala lá, né, Luiz Luciola e Manuel Birro, no bairro São Paulo, aqui em Valadares. Por conta da situação, bairros do entorno e até o centro da cidade podem ficar sem água por algumas horas, a informação, inclusive o gerente de serviços da Aegea, né, concessionária fornecedora de água na cidade, ele vai falar pra gente, põe ele pra falar aqui, ô Bebiano. Estamos aqui hoje na rua 13 de maio pra acompanhar um rompimento de rede, no qual passa duas redes de abastecimento, nós estamos identificando qual é o diâmetro da rede que está vazando. No primeiro momento já temos a informação que a região do Vila Rica, ela pode ser afetada pelo reparo da rede e também agora a região do centro. Estima-se o tempo de execução do serviço na ordem de três horas, as nossas equipes já estão no local, inclusive a equipe de recomposição de pavimento. Nosso objetivo é concluir o serviço completo, fazer o reparo antes do tempo estimado e já deixar o pavimento executado aqui na 13 de maio. É muito importante que todos os moradores de Valadares dessa região possam economizar a água, caso seja um caso de urgência, a companhia já tem caminhões-pipas à disposição pra poder atender a necessidade do morador. Um agradecimento especial ao Arla e Sobrinho, nosso produtor aqui, dando essa moral aí, né, Arla, nesse material. Ô Pantera, você consegue? Isso que eu ia pedir, deixa pra gente o contato aí, porque a turma estava acostumada com 115, não é? O Felipe consegue confirmar pra mim 115 e já não opera mais, né, Felipe? Eu ouvi o pessoal dizendo que tá, hein? Confirma pra mim, não opera mais não, acho. Agora o contato é esse aí, ó. Não, não funciona, então, confirmado isso, né? Tá certo, foi informação que eu tive, né? É esse contato que tá aparecendo pra gente aqui, ó, a EGEA 0800 321 3001. E agradecer o diretor pela informação aí, né, e dizer que chega pra gente constantemente aqui, ó, no meu contato de WhatsApp, no meu contato de Instagram pessoal, no meu Facebook pessoal, no nosso contato de WhatsApp aqui, constantemente a turma reclamando de falta d'água, à medida do possível, vai trazendo a informação pra gente, pra gente falar pra população, né? A população fica desesperada aí, a pessoa, um calorão desce sem água, ninguém aguenta, né? É, por favor, né?